Fala galera, tudo beleza? Como é que são vocês? E agora eu tô aqui pra trazer pra vocês o unboxing de duas encomendas que chegaram da GearBest sem taxa em 19 dias úteis. Se liga! Olha aí galera, essas duas encomendas chegaram pra mim pela GearBest. Essa daqui chegou com 12 dias úteis e essa aqui com 19 dias úteis. Essas foram encomendas que eu pedi para presentes. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, vou dar o preço das coisas e tal pra vocês ficarem cientes, tá bom? Isso aqui, eu já abri as embalagens, né? Mas vou mostrar aqui. Se quiser conferir aí o tempo que demorou, só ir lá no site dos Correios e colocar o rastreio, beleza? Aqui dentro temos um... apenas isso, certo? Tem mais nada lá dentro, como eu disse. Isso aqui é o quê? Um kit de pincéis de maquiagem, é... E olha aí, são 11 peças. A mulherada aqui quer se maquiar aí e tal e tá faltando. Então, você pode ver aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link e ele custou R$28,66. Vamos lá agora pra essa embalagem maior, que também já foi aberta, mas você também pode conferir aqui, ó, o rastreio. Ambas as encomendas vieram sem taxa e foi um tempo muito bom, eu acho, de 19 dias essa daqui, né? Tem uns produtos muito interessantes aqui dentro, vou mostrar pra vocês agora. Primeiro produto é esse aqui, um kit de pincéis de maquiagem, é um presente pra uma pessoa especial, a minha sobrinha, que eu não sei se está assistindo esse vídeo, mas com certeza ela já vai ter recebido quando o vídeo sair. Esse kit de maquiagem são 22 peças em nylon e custa R$23,21 se você quiser importar ele. Tá aí na descrição do vídeo o link pra quem quiser, beleza? Próximo produto, temos aqui mais um Gamepad Ipega 97,6. Eu já comprei dois desse, esse aqui é o terceiro que eu compro e eu indico muito porque ele vale muito a pena se você quiser jogar aí no seu celular ou no seu PC ou no seu Playstation, ele funciona muito bem, beleza? Próximo produto, isso aqui é muito legal. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma tela de LCD que você escreve, desenha e apaga. Olha, muito legal, isso aqui vale muito a pena, isso aqui custou apenas R$22,51, vale a pena um presente aí pra criançada ou pra você que quer desenhar e depois apagar. O link tá na descrição do vídeo, como você já sabe, tamo junto, é isso aí. Então é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com a sua galera. E aí, se você gostou desses produtos, deixa aqui nos comentários também. Se você tiver interesse em algum desses produtos, o link tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e garantir o seu. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo! Tchau!